Querida mãe, vim da eternidade pra tentar lhe encontrar, e seus legados contemplar. Vim pelo vento, e a ti nasce o sentimento de poder um dia me encontrar. Meu filho, viajei pelas estrelas buscando lhe encontrar, mas sei que um dia iremos estar juntos, ao amanhecer, e meu amor por ti, voltar a florescer. Bora gente! Salve o mundo do samba! Falou Oswaldo Cruz e Madureira! Sacode Portela! Vamos! Portelense de verdade que defende Oswaldo Cruz. Cante comigo Portela! A Portela chegou, fazendo a festa da nação negreira. É alegria no ar, o samba vai relembrar. Essa memória afro-brasileira. É uma régua e a viagem de uma história secular. Nasce que essa africana, sou dos dama, era Salvador. Seus olhos clarearam o meu destino, na emoção do desatino. Fechou o mapa, apresentou a sua geração. Na hora de colocar, não. A hora da missão do desatino, na emoção do desatino. A hora da missão do desatino, na emoção do desatino. Acendendo a liberdade Samba, samba, traz no rumo sua arte O ex-amado em seu marco cultural Nas lutas sociais pela igualdade Brilha a riqueza desse lindo carnaval Filho dessa revestência Sobre sequência da força e voagem Nas mangueiras queiram e na avassou E a mortela canta em seu louvor Caô, caô, sua alma enxerou Cabeça e lê, meu espelho é você Caô, caô, sua alma enxerou Cabeça e lê, meu espelho é você E assim, e assim Na poesia dos meus braços Essa carnaval infeste De cada místice, cis, misé Essa rainha, minha cacete, floreceu Acheu como concebeu Voltar a África, voltar o velho trás E de seus filhos não esquecer jamais Bate fora do tambor A porta ela chegou Fazendo a festa da nação negreira É alegria no ar O samba vai relembrar Essa memória afro-brasileira Bate fora do tambor A porta ela chegou Chegou Fazendo a festa da nação negreira É alegria no ar O samba vai relembrar Essa memória afro-brasileira Doando Doando pelo céu da imaginação Começa a carnaval de amor Me apresentar Oi, a regras do vento Expressando o sentimento A matriarca de uma história Se é curar Nasci nessa africana O samba vai relembrar Todos fama Herança da cor Seus salvos clarearam Meu destino Na emoção desativo Minha harmonia Vejo o mar Pra preservar sua geração Ora, iê, iê, oh Dá licença ao ritual Ora, iê, iê, oh O presente é ritual O presente é ritual O chuvei na felicidade Compreendo ouro acendendo a liberdade Ora, iê, iê, oh Dá licença ao ritual Ora, iê, iê, oh O presente é ritual O chuvei na felicidade Compreendo ouro acendendo a liberdade O samba O samba traz no rumo sua arte Luiz Amar em seu lar no futuro Nas lutas sociais pela igualdade E a riqueza Resilir no carnaval Minha harmonia Filhos dessa resistência Sou consequência A força e coragem Nas mancheteiras Que erou e na ração E a morteira Canta em seu calor Caô, caô Sua alma é chambu Caô, caô Meu espelho é você Caô, caô Sua alma é chambu Caô, caô Caô, caô Meu espelho é você Assim, assim Na poesia dos meus versos Essa carta É mãe e o mestre De garra Me esqueci de pé Para que a comunidade Floresceu A seu povo concedeu Voltar Fica voltando Velha em casa E a minha Carvalho é você Esquecer já Bate forte Tambor A porta ela chegou Fazendo a festa da nação Recreia É alegria no ar O samba vai relembrar Essa memória afro-brasileira A porta ela chegou A porta ela chegou Fazendo a festa da nação Recreia É alegria no ar O samba vai relembrar Essa memória afro-brasileira Voando pelo céu da imaginação A terra A terra A terra Era O samba vai relembrar Mas O samba vai relembrar A CIDADE NO BRASIL